Olá, bom dia, bom dia Evelyn, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia internautas, desde já a gente pede desculpa pelo pequeno atraso, tá? Porque a Evelyn teve um probleminha, chegou um pouquinho atrasado, né? Mas sabe como é que é, né? Depender de Uber é fogo mesmo, né? Então agradecendo já, desde já, todos os internautas de todas as redes sociais, né? Que ficam sempre aqui participando com a gente, todas as quarta-feira, de onze e meio-dia, né? E se você tiver alguma dúvida, né? É o cabeleireiro Igor, né? E a artista Evelyn Muri, que vai passar para vocês hoje as dicas de beleza. Exatamente. E você aí também, que é um profissional da área, que tem um tempinho, assim, uma vez por mês, numa quarta-feira de onze e meio ao meio-dia, quiser vir aqui falar do seu trabalho, né? Fica à vontade, entra em contato com o nosso estúdio pelo 26361968, né? Ou nosso WhatsApp 993144124 ou 9941285 509. Podemos começar, Beto? Não. Bom, a gente, a gente tá fazendo um tempinho aqui, né? Porque como vocês sabem, né? Vai para todas as redes sociais, né? E é difícil para conectar, assim, de uma vez só, tem que ser muito ligeiro, né? Mas a gente vai começando aqui, né? Falando com a Evelyn Muri, que vai falar um pouquinho sobre dica de beleza, com uma mulher que não gosta, né? Poxa, é uma coisa impressionante. As mulheres hoje já acordam, né, Evelyn? Já se maquiando, passando batom, mesmo que fique em casa, não é isso? Com certeza, um batonzinho, um brinquinho, um mapezinho no olho, um rímel. Tudo de bom, né? Não é pra você acordar foto astral, nem sim, isso é muito bom, com certeza. Com certeza. Até as crianças hoje ver as de mamãe se maquiando, já fica, mamãe, passa batom, né? Passa um esmalte, é uma sombrinha. É tudo muito legal, gente. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Evelyn, qual é a forma correta, né? De lavar os cabelos, né? Ah, essa é uma questão, assim, que muitas mulheres têm dúvidas, não é verdade? Então, primeiramente, gente, vamos lavar o cabelinho com água gelada, por favor. Eu sei que é um pouquinho difícil isso, ainda mais esse tempinho de frio, não é verdade? Mas se puder fazer uns forcinhos pra tá lavando a cabeça com água gelada, é o ideal, tá? Após a aguinha gelada, a gente vem com um xampu, que muito reserva, né? Muitas lavam o cabelo como se estivessem lavando um pano de chão. Não é bem assim que a gente tem que lavar o nosso cabelo, viu? Primeiramente, a gente tem que pegar um pouco do xampu, cuidadosamente, esfregar sua raiz. O xampu foi feito pra lavar o couro cabeludo, tá? Pra limpar toda a caloriosidade, toda aquela sujeira do couro cabeludo. Então, em seguida, você pode lavar duas vezes, caso for necessário, enxagou, tira um pouco do excesso com as mãos, não é torcendo, tá, gente? Como se estivesse torcendo no pano de chão, você dá uma, tira um pouquinho do excesso de água, pega um pouquinho do creme, passa lentamente, cuidadosamente. Ó, é uma terapia lavar seu cabelo, igual como se estivesse no salão, lavando seu cabelo lá no lavatório, é uma terapia, é um momento de relaxamento do seu cabelo, pra você ficar cuidando dos seus cabelos. Passou o condicionador, saiu, tira o excesso, não esfrega, não passa a toalha, sempre tirando no contato, pra não quebrar a fibra capilar, pra não danificar seu cabelo. Ó, eu tô no caminho certo, né? Porque além de eu tomar banho só frio, eu lavo a cabeça também com água fria. É muito bom, água fria também é bom pra pele, não é só pro cabelo não, pra pele, pro pro... pro nosso corpo, pra tudo. Água gelada é o quente. Legal, viu gente? Vamos tomar coragem, mesmo com esse friozinho aí, ó, tomar água gelada, hein? Bom, vamos lá então, qual o melhor, né, pente ou escova para pentear os cabelos? Então, gente, eu, minha dica de beleza vai pra pente de madeira. Pente de madeira é a melhor coisa que tem no mundo pra desembarassar os cabelos. Outra dica também que eu quero dar pra vocês, não desembarassem os cabelos no boxe, gente. Por favor, não façam isso. Vocês vão estar quebrando a fibra capilar porque o cabelo molhado, ele fica muito mais traslizado quando está molhado. Quando ele tá mais seco, mais úmido, é o ideal pra você desembarassar o cabelo. Se você tem cabelo mais fininho, cabelo mais liso, eu te aconselho com um pente largo, um cabelo... Pode ser pra um cabelo afro, mas pra um cabelo firme, um pentezinho de madeira largo. Agora, se tiver seco, se for pra dar brilho, se for pra... Já lavou, já penteou, você pode estudar uma escovinha raquete também, que é muito bom, não tem problema. Interessante, hein? Isso. Então, qual a dica para uma hidratação intensiva, né, para cabelos muito secos nas corpos? Ah, então, muitas meninas reclamam, principalmente aqui na área de Praia e Itacoaçu. Então, minha dica pra vocês é fazer um cronograma capilar, se possível, no salão. Se não for possível, você pode fazer um cronograma capilar em casa, de 15 em 15 dias, uma vez na semana. Que as pontas muito ressecadas, usar produtos à base de óleo, óleo de coco, óleo de uva, que é muito bom o óleo. Você pode até passar o óleo também puro, um óleo reparador, um silicone, você pode estar passando nas pontas, quando estiver limpo. Não tem problema. O importante é hidratar o cabelo, gente. Mas, sempre bom você procurar um profissional pra estar te ajudando. Bom, a hidratação do cabelo, né, ela vai variar, né, de acordo com os fios, né? Ou é ideal para todos? Olha, depende, depende muito do que o cabelo precisa, né? Hidratação nunca é demais. Então, dependente do cabelo, a hidratação tá ali pra hidratar o seu cabelo. Seja ele crespo, seja ondulado, seja ele liso, seja ruivo, seja loura, seja morena, não tem problema. Sim, tem produtos específicos pra cada cabelo, depende do que o seu cabelo tá precisando. Tem cabelo que precisa de aminoácidos, de lipídios, tem cabelo que precisa de água. Então, assim, tem vários tratamentos que você pode estar fazendo, tá? Qualquer cabelo pode fazer hidratação, qualquer tratamento é bom pra qualquer cabelo. É, hidratação nunca é demais, né? Nunca é demais. Bom, então eu posso lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo? Olha, poder você pode, tá? Não é legal você tá lavando o cabelo com shampoo anti-resíduo, porque o shampoo anti-resíduo, ele tem um detergente, né? Que limpa profundamente o córtex do cabelo. Então, as escamas do cabelo vão ficar muito porosas, porque ele tá limpando, prestando todas as impurezas, toda a oleosidade, toda a proteção que tem ele no seu couro cabeludo. Eu indico pra quem gosta de shampoo anti-resíduo, quem tem cabelo muito curioso, quem tem casta também pode usar, isso é muito legal, acho que vou botar falando aí também. Você pode usar o de 15 em 15 dias, tá? Ou uma vez no mês. Bom, eu nem sabia, né, que existia, né, o shampoo a seco, né? Ah, sim. Interessante isso aí, né? É, eu chamo esse shampoo a seco de meninas preguiçosas, tá gente? Não se opendo, mas na verdade não é isso não. Esse shampoo, aquela mulher que tá na correria, que tá sem tempo, que tem muitos programas pra fazer. Chegou do trabalho, de noite tem aquele jantarzinho pra ir, não dá tempo de lavar o cabelo, tá frio, não tem como você lavar o cabelo à noite. Então existe, o shampoo é seco, é um shampoo, ele parece um talco, tá? E você vai passar ele no seu couro cabeludo, ele dá aquele aspecto de cabelo limpo, porque ele tira aquela oleosidade do cabelo. Então fica um aspecto de cabelo limpo, solto, mas gente, é só pra emergência, tá? Não vamos deixar de lavar o cabelo, porque ele não lava o cabelo, tá bom Vera? No caso, você pode até andar com ele na bolsa, no caso de emergência na rua? Pode, pode, pode andar com ele na bolsa sim, com certeza. Mas você falou que ele é parecido com um talco, mas ele não deixa o cabelo montado, branco? Não, não deixa, porque é bem fininho, entendeu? São partículas bem fininhas, que você vai jogar no cabelo, você dá uma sacudida, porque ele não é branco igual ao talco, ele é meio transparente, é uma coisa bem suave mesmo, é só pra ter aquele aspecto de cabelo limpo. E o ideal seria passar só no couro cabeludo ou no couro cabeludo? Não, você vai passar ele aqui no couro cabeludo e vai sacudir ele, já vai dar o aspecto de limpo. Que é aquilo que eu te falei, quando a gente lava o cabelo, a gente não pode esfregar o compreendimento e a ponta, porque a oleosidade natural tá aqui. Se você tira essa oleosidade natural, acontece aquilo, o cabelo fica bem recicado, as pontas ficam bem danificadas. Então o ideal é sempre o couro cabeludo. É porque muita gente, a gente vê por aí, quando vai lavar o cabelo, ela esprega o cabelo. Desculpa. Esprega pra lá, esprega pra cá, esprega as pontas, até machuca o couro cabeludo. Exatamente, não só esprega o couro cabeludo, como começa a cair. Você vê, tem muito cabelo vindo na minha mão, nossa, tô com uma queda enorme. Não, às vezes você deixou ali o cabelo muito tempo sem lavar, e quando você vai lavar o cabelo, vem aquela quantidade de fios. Mas é por quê? O nosso cabelo, ele cai geralmente 250, 500 fios por dia. Nossa! Naturalmente, é. Então você tem que estar lavando ele de assim, de anão, é o ideal. Conforme você lava de assim, de anão, você não percebe essa queda tão grande. Agora, se você fica uma semana sem lavar, quando você vai lavar o cabelo, aí você soma esses 250 fios durante sete dias. Aí dá aquela intenção que seu cabelo caiu demais. Nossa senhora, né? Então, gente, a mesma com o frio, vamos lavar os cabelos aí, hein? Vamos, gente. Por favor, né? Muitas coisas. Pode falar. A Liz Barbosa, tá mandando aqui, bom dia, adoro Evelyn. A Liz Barbosa chamada de rainha. A Valéria, mas oi linda, olha eu aqui te assisti. Oi lindas! Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tá? A Evelyn Muri tá aqui pra responder, tirar as dúvidas, né? Aproveita, hein, gente? Isso é bom, né? Acho que é grátis, hein? Aqui, ó. TV tá em pó suave até verdinha, passa rapidinho. Né? Como cuidar então de um cabelo com progressiva, Evelyn? Então, um cabelo com progressiva. Não é legal, Vera, usar o shampoo anti-resíduo. Jamais. Não usa shampoo anti-resíduo. Não é jamais. Você pode até usar. Ela não vai tirar progressiva, tá? O shampoo anti-resíduo não tira progressiva. Ela só tira a durabilidade do produto. Então aquele cabelo que fica um pouco mais liso, porque a gente pega mais lisinho, com a fibra mais lisinha, ela vai diminuir essa durabilidade e seu cabelo vai voltar mais rápido. Progressiva hoje em dia tem shampoo condicionador pós-progressiva. Progressiva, lembrando meninas, progressiva não hidrata o cabelo, tá? Progressiva, ela alisa o cabelo. Então vamos fazer um cronograma capilar antes, vamos fazer um cronograma capilar depois, pra manter esse cabelo sempre tratado. Porque a progressiva conformal, ela só alisa. No caso do Emely, esse shampoo a ser, pode ser usado em quem faz progressiva? Pode, pode ser usado em qualquer cabelo. Não tem descrição pra se é cabelo progressivo, assim, progressiva, cacheado. É um shampoo que ele vai dar as pernas de família limpo. Pode usar em qualquer tipo de cabelo. E você encontra ele em qualquer estabelecimento, ele tem um preço acessível? Olha, hoje em dia tem preço acessível porque já é um produto que tá no mercado já bastante tempo, só que poucas pessoas conhecem porque ele não era acessível. Era um precinho um pouquinho caro e era importado, então só se encontrava na internet. Hoje não, hoje você encontra em lojas de cosméticos, em lojas específicas de cabelo. Tem alguns salões também que vendem. Eu não sei dizer quais, mas tem salão sim que vende esse shampoo. Legal, né? Sim. Bom, e quem tem ene no cabelo e já tem três dedos de raiz e quer usar guanidina, é aconselhado? Olha... Guanidina é terrível, né? É, não tem uma contraindicação, tá? Tá com três dedinhos de raiz, procura um profissional, tá? Especializado nessa parte de alisamento, de relaxamento, porque é um trabalho, assim, bem delicado. Porque quando você só tem três dedos de raiz, você tem que tomar muito cuidado com uma química e não encostar na outra. Porque nem com relaxamento não é compatível de jeito nenhum. Então, assim, três dedos, eu acho, é pouco. Mas existem profissionais que fazem competentes pra isso. Então, é bom você tá procurando um profissional pra você tá fazendo, pra você poder trocar de química, né? Porque é uma troca de química. Lembrando que não é compatível. Eu não faço isso em casa, gente. Por favor, vou ficar só com os três dedos de raiz, hein? Então, o ideal seria quantos dedos de raiz? Olha, pra ter uma segurança maior, uns cinco dedos seria o ideal. Porque aí o profissional trabalha com mais segurança e a cliente vai sair mais satisfeita porque pode ocasionar de cair, de sim, de partir. Cair não, de partir, né? Porque não é compatível. Aí você tá colocando uma química em cima do outro. Então, ela parte na hora. Às vezes acontece de muitas pessoas fazerem o tratamento, né? Às vezes com pessoas que não são qualificadas e o cabelo começa a cair de repente, né? Pode acontecer isso, né? De encostar uma química na outra. Exatamente. Aí, por exemplo, você vai num salão, você faz o... ou em casa. Faz o alisamento, ah, não caiu, não caiu. Mas durante os dias da semana o seu cabelo vai cair. Ele pode não cair na hora porque tem neutralizantes, tem produtos que neutralizam a química. Mas durante aquele período ali de uma semana e 15 dias, seu cabelo vai partir todo. Então, o legal vai ficar procurando sempre pro profissional, pra estar te atendendo, fazendo ali o melhor possível. Até porque ficar bonita custa caro, né gente? Então, é bom procurar um profissional mesmo legal, né? Com qualificação, porque você gastar um dinheiro e depois ficar, né? Exatamente. É muito triste. Meu Deus do céu. Sim, é porque é dois trabalhos, né? É um trabalho que você tá fazendo em casa e às vezes não é reversível, né? Porque você imagina, você ficar com três dedos, né? Só de cabelo. Meu Deus do céu. Ai, já lança um estilo já, bem sombra de sábado, um brindão. Fica bonito também. É isso aí. Bom, então o ideal para fazer uma coloração, né? É hidratar o cabelo antes ou depois de colorir? Sempre hidratar antes e depois de colorir. Não importa se você vai pintar hoje, você hidrata hoje, pintar hoje, hidrata antes, hidrata depois. Hidratação, como a gente tá conversando, nunca é demais, velho. E coloração, ela tira bastante proteção do nosso cabelo. Ela oxida e você fica sempre hidratando, repondo esse pigmento. Tem hoje matizadores para vários tipos de coloração. Tem matizadores para loiro, né? Que são os patinados, são os violetas, os perolados. Tem matização para o cabelo vermelho. Você pode estar comprando uma máscara que ela vai fazer a cor do seu cabelo ter uma durabilidade maior. Tem do marrom, tem do preto. Hoje já existem máscaras que mantêm o tom do seu cabelo. Justamente para você não ter que ficar aplicando tinta toda semana. Tem cliente que nem cabelo branco tem, aplica toda semana porque acha que perdeu o tom, acha que a cor desbotou. Então hoje em dia já tem uma saída para isso. Você não precisa estar aplicando só tinta. Tem a máscara que você pode estar usando para você estar repondo aquela luminosidade, aquele tom, aquele brilho maravilhoso. que foi a primeira vez que você aplicou. Então se puder estar aplicando coloração ou de 15 em 15 ou uma vez no mês, que é o ideal. Eu indico você fazer isso. Uma vez ao mês você aplicar coloração, retoque de raiz, que se passe um xampuzinho para ver a cor do comprimento dos dois pontos. Mas nunca sempre. Por favor, hidratar sempre, gente. O cabelo sempre. Pode falar, Abel, por favor. É o grupo do Instagram. Cariana, Axel, eu te mando um abraço para a menina aí. Valeu. Se tiver alguém no Facebook, pode falar aí que não está aparecendo aqui para mim, por favor. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tem? Pode falar. Pode continuar. Pode continuar. Tá bom. Vamos lá. Ô, Evelyn, no caso, a hidratação, ela tem um período ou você pode fazer sempre uma vez por semana? Então, você pode estar fazendo uma vez por semana. Não é necessário você fazer todo dia, né, Vera? Não precisa o cabelo também não variar e absorver, dependendo do caso do cabelo. O ideal é de 15 em 15 a uma vez por mês. Tem casos que a gente pede para o cliente ou a cliente ir uma vez na semana. Porque ela danificou bastante o cabelo, fez muita química, ou está precisando de um tratamento do couro cabeludo, está com seborréia, está com casca, está com queda. Então, assim, tem tratamentos que é mais intensivo. Então, você tem que ir uma vez na semana. Mas, geralmente, é de 15 em 15 dias. Ok, Evelyn, fala isso. Positivo. A Valéria Maia, de beijo, amo o seu trabalho. A Liz Barbosa diz, eu fazia isso com o meu cabelo. Evelyn me ensinou como lavar corretamente. Melhor profissional da vida. Obrigada. E também a Valéria Maia diz, eu comprei um shampoo para lavar seco e o preço bem legal, 17 reais. E também voltou a Valéria, cuidado meu cabelo com a Evelyn. Não, ela quer dizer, cuido meu cabelo com a Evelyn. Também agradecer a uma grande produtora, a Simone, ela também está acompanhando. Toca o barco, Vera. Ah, sim. Simone Saldanha. Obrigada, sua linda. O Evelyn, no caso, por que que causa caspa? Tem gente que tem tanta caspa e, às vezes, no frio, costuma dar muita caspa. É pior ainda do que o calor. Então, Vera, o que causa caspa? Tem vários motivos que causam caspa. Uma é a progressiva, excesso de produto no couro cabeludo, não soube retirar bem o produto, dá aquela caspinha. oleosidade excessiva do burro capilar, isso é muito hereditário, entendeu? Tem muitas famílias que já tem isso, passam de geração em geração. Isso é comum muito em muitas famílias. O verão também, essa oleosidade, você prender o cabelo molhado da caspa. Muita gente faz isso. Nossa, muita gente dorme de cabelo molhado e não é no dia seguinte que vai aparecer caspa, mas, ao decorrer do dia... Abafa o cabelo, você dormindo com o cabelo molhado? Sim, na verdade... Mofa? Dependendo, mofa. Se você usar sempre ele amarrado com creme molhado, mofa, sim. Dá até bicho, gente. Dá até bicho, dependendo dos casos. Sim, porque dá uma inflamação, uma inflamação pós, sim, porque um bichinho pós ali, coloque um alvinho e isso dá um bichinho. Já vi vários casos, não no salão, mas com meus estudos e você teve muitos vídeos, muitas fotos. É, velho. E eu já percebi que, justamente com os homens, além de nós termos tendência de ficar calvos, mas, quando a gente tá no quartel, a gente toma banho e põe aquele bibico, aquele capacete, aquele capacete, isso abafa a raiz e isso faz com que a gente fique calvo, você vê isso? Então, estudos dizem que é mito, correto? Só que eu tenho uma visão diferente. Eu acredito que isso também ajuda, sim, porque em tópico capilar, oleosidade excessiva, você tá ali abafando. Aquela oleosidade, ela não tem como ela se dissipar, ela se espalhar. Um cabelo curto, principalmente. Porque ali a oleosidade, ela chega 4, 5 dedos acima do seu couro cabeludo. Então, 5, 4... É bem oleoso, entendeu? Bem tracado. Ele tá abafando aquilo ali. Então, você tá impedindo que nasçam novos fios. Não tá te deixando careca, tá? O que te deixa calvo é a hereditariedade mesmo, de família. É questão mesmo do ser humano, perde os fios e tem famílias que ficam mesmo calvas. Mas a questão de você ficar calvo por conta do chapéu, não. Você ficou calvo de hereditário. Só que não nasceu mais porque você tá abafando aquilo aí. Então, não tem como nascer novos fios. Fala aí, Beto. É só pra te agradecer que a Simone Saldanha tá agradecendo pela bela matéria. E também a Valéria diz ela mais assistida aí. Então, realmente você tem muito fã. Graças a Deus. Obrigada. E agora vai passar até mais, né? Todo mundo gosta de cuidar do cabelo, né? Isso, com certeza. No finalzinho, ela vai deixar contato e endereço dela aqui, ó. Pra vocês, ó. Amanhã vai ser uma fila danada, né? Ai, acho que é assim que seja. Meu cabelo é muito fino e ralo. Gostaria que ele tivesse mais volume. O que fazer? Olha... Primeiramente, se for uma coisa hereditária, um cortezinho, umas camadas, ideal pro seu rosto, pro seu cabelo, já vai dar uma diferença, já vai dar um volume, já vai dar aquele óbvio em você. Agora, se seu cabelo tá ralo e fino, ficou ralo e fino, não era ralo e fino, está ficando continuamente, é ou você tá procurando um médico, um dermatologista, pra saber o que tá acontecendo, se tem algum hormônio, se tem algum hormonal, se tem alguma dieta que você tá fazendo, o seu cabelo tá ficando assim. Ou até mesmo excesso de química, tá, gente? Excesso de química também causa muito isso. Com muitos alisamentos, muita coloração, às vezes o cabelo vai perdendo aquela força, ele vai ficando cada vez mais frágil, sem tratamento, sem hidratação, sem reconstrução, sem cronograma capilar, o cabelo vai ficando frágil. E o cabelo também vai envelhecendo, então você tem que cuidar do seu cabelo pra não ter viva, aquela fibra ali pra não ficar brilhando, se morrindo em radiante. É assim. Temos que cuidar, mas vigiar também, né? Exatamente. Lembrando que química em excesso não faz bem o cabelo, gente. Não faz bem, gente. Ô Hebre, eu já ouvi dizer que quem passa ED, né, depois não pode mais irritar o cabelo. É verdade isso? Então, não é que não possa mais, Vera. Durante o período do ENE, você não pode pintar o cabelo. Tá? E é aquilo que eu te falei. Aí vai trocar a química. Coloração também não é compatível com o ENE, tá, gente? Então você vai estar trocando aquela química. O que você tem que fazer? Você tem que esperar aquele período ali, né? Ou tirar a rena toda, tá? Isso. Rena não. O ENE, desculpa, gente. A rena já é outra química. É. Você tem que tirar o ENE todo pra você tá pintando o cabelo. Porque onde a tinta pegar no ENE, vai partir. Pode ser que não parta no mesmo dia. Mas vai partir depois, no dia seguinte, daqui a três dias. Seu cabelo vai partindo aos pouquinhos. E você vai vendo ali seu cabelo te dando tchau. É. O ideal também, né? Para quem tem o cabelo super enrolado e quer passar o ENE porque dizem que alisa mesmo, né? Fica muito lindo. É. O ENE é um dos tratamentos mais antigos que tem na beleza, né, gente? O ENE vem aí, sei lá, há muitos anos. E o ENE é a solução dos cabelos afros. Era mais fácil pra eles, né? Mais fácil e ainda te enchia, né, Vera? É. Quem tinha cabelinho branco pra ficar o cabelinho pintadinho e liso. É, sim, o ENE realiza bastante. Só que não é um produto que eu indico. Hoje em dia nós já temos muitos outros produtos modernos pra alisamento dos cabelos. Que não te impedem de coloreir, que não te impedem de fazer luzes, de uma coloração. Então, assim, se você puder estar usando um outro produto sem ENE, por conta de se você quiser ficar loira futuramente, quiser ficar ruiva, o ideal é você não usar ENE, tá? Bom, tem várias pessoas aqui curtindo, né? Até homem tá partindo aqui, hein? Serrinha também, do Drone, tá curtindo a matéria aqui. Oi! Hoje em dia os homens também cuidam da beleza também, né? Bastante. Hoje os homens são muito mais laidosos, muito mesmo. Hoje em dia eu tenho nessas barbearias, barbe shop, né? Faz barba, cabelo, bigode. E existem mais produtos hoje em dia masculinos também, né? De desatamento de pele, da barba, do cabelo. Hoje tá bem grande o mercado masculino. Os homens também agora cuidam da sobrancelha também, né? Sim, sim. De destino, né? Sim, sim. Eu tenho muitos clientes masculinos que fazem sobrancelha e gostam muito. Porque dá um olhar diferente, dá um olhar mais limpo, mais bonito. É perfeito. É assim. Débora Nunes também. Tem mais alguém aí, Beto? Pode falar. Não. Se às vezes não aparece pra mim. Cecília Gamarano, Roberto Serrinha, todo mundo aqui curtindo. Bom, tem limite de vezes para usar o secador e a prancha, né? A famosa chapinha dos cabelos? Opa! Nossa! Essa famosa chapinha tem uma chapinha azul, menina. Que as meninas estão comprando, usando em casa. Mamães, deixam. Tirem a prancha da filha de vocês. Não usem essa prancha em casa, por favor. Essa prancha azul tá detonando o cabelo por aí. Isso. Por quê? A prancha, ela tem... Antigamente, ela tinha a finalidade apenas de alisar os cabelos em casa. Uma coisa mais prática, num salão de beleza. Hoje em dia... Desculpa, gente. Hoje em dia, a prancha, ela é usada pra gente estar selando a cutícula do cabelo, tá? Selando um produto, fazendo uma calculização, uma progressiva, seja ela conformal ou informal. O ideal é não usar a prancha, tá, gente? Não tem uma regra. Não tem uma regra. O ideal é você usar uma vez na semana aquilo ali só pra manter, bem lisinho, tá? Ficar uns três dias ali. Não é legal usar todos os dias, jamais. Secador. Você pode ficar usando secador, você pode usar todo dia, não tem problema. Lembrando sempre de afastar 15cm da raiz do seu cabelo, tá? Secando bem de leve. Não tem uma regra, velho. Sempre o ideal é você usar com profissionais, né? Não é legal você estar usando em casa. Agora, se você está usando em casa, lembrando, tenta usar uma vez na semana e hidratar toda vez também que for fazer uma escova ou uma prancha em casa. Então, bota aquela hidrataçãozinha, faz essas coisas, depois você lava, enxágua, faz o secador e passa a prancha. No caso, a escova, né? Fazer a escova, né? Porque todo mundo gosta de ficar com o cabelo bem lisinho. Ela danifica o cabelo, assim? Ela quebra o cabelo? Sim, sim. Dependendo do material do profissional, quebra sim. A escova tem que estar sempre em dia, tem que estar sempre bem limpa, as cerdas tem que estar sempre novas. E hoje em dia existem protetores térmicos, né? Que ajudam a não danificar tanto o seu cabelo. Tem rivim, tem protetor térmico. Então, a gente usa aquele protetor térmico, passa no cabelo e faz o procedimento ali da escova, da prancha. Então, hoje em dia, está mais acessível o mercado de tratamento para não quebrar, para não danificar o cabelo. Então, vai ficar mais fácil para você poder estar secando, para você não estar logo danificar bem. Pode falar, Bela. A grande produtora de eventos, Simão de Saldanha, diz, se não fosse a Hebe Mule, nem sei como estaria meu cabelo. Pois só ela que cuida de mim. Obrigado, Diva. E a Liz também, o ideal é pintar o cabelo limpo ou sujo? Olha, essa dúvida todo mundo tem, né? Para coloração, nós profissionais, eu e o Hebe Mule, eu indico que o cabelo está um pouquinho sujo, tá? Por que sujo? Aquela oleosidade. Não é sujo, sujo de sujeira não, tá, gente? É sujo de não lavar, de estar oleoso. Pode ser de um dia, dois dias. Não é sujo de uma semana, não vá fazer isso por qual for, né? Então, assim, quanto mais oleoso tiver o couro cabeludo, mais a proteção vai ser ali naquele cabelo. Então, eu vou ter um trabalho melhor. A cliente não vai ter uma reação alérgica, não vai ter um ressecamento, talvez. Tem gente que tem alergia, então está sempre bom estar fazendo um testezinho de toque com a tinta. E é isso. O ideal é você estar pintando o cabelo, sim, com o cabelo sujo, tá? Mas não é de uma semana. Coloração, o ideal é isso. Agora, luzes, outros tratamentos, aí é bom você estar com o cabelinho bem limpinho para ter um melhor resultado. Pode falar, velho. É, a Carmen Marcina Macedo diz boas dicas, parabéns. E a Juliana Silva, pintei meu cabelo de vermelho, será que é difícil voltar para o louro? Olha, é um pouquinho... não é que seja difícil, tá? Dependendo da estrutura do seu cabelo, se ele estiver bem hidratado, se ele estiver bom para isso, não é difícil, tá? Tem um processozinho aí que eles têm que devolver os pigmentos para voltar ao tom natural do seu cabelo, para depois a gente poder fazer o processo de luzes negros. Tem mais? A Renata Sorina, Sorisa, agradece, muito obrigado, a grupo do Instagram, é um grupo muito fiel. Então, qual a sua dica para quem lava os cabelos com água de poço, muitas das vezes, ferruginosa, né? Aqui em Taipoçu tem muito disso, né? Nossa, aqui em Taipoçu tem muito disso. E as loiras aqui em Taipoçu, olha, mas que é aí, tadinhas, porque a oxidação é natural mesmo, tá? O loiro, ele por si só, ele já tem a tendência de amarelar, por conta do... das próprias coisas naturais mesmo, do vento, do sol, essas lâmpadas fluorescentes também, elas oxidam o cabelo. Então assim, toda semana você tem que fazer uma matização do cabelo, isso é um fato. Toda loira tem que tratar o cabelo de 15 ou uma vez na semana com um matizador, uma mascarazinha para manter aquele loiro desejado dela. Agora, sobre a água ferruginosa... Aquele maricã que eu reforço, que é terrível, gente. O ideal é você lavar com água tratada. Pessoal, é a dica que eu dou, você que ainda tem água ferruginosa em casa e ainda não tem água tratada, compra aquela aguinha lá de galão, tira um tempinho, lava aquela aguinha tratada para não estar prejudicando o seu loiro. É a minha dica. A Juliana Silva, meu cabelo não crescia, não passava do ombro. Estava muito quebrado mesmo. Depois que eu passei a fazer meus cabelos com Evelyn, melhorou demais. Ele está volumoso, crescendo bastante. Obrigado, linda. Tá vendo, né, gente? Tá vendo, hein? Amanhã, olha a fila lá do salão, hein? Pode preparar lá alguém lá para te ajudar, fila. A carne, a carne, maceno, maceno. Gosto muito de escova rotatória. Tem problema? Não, não tem problema. Lembrando que tudo em excesso danifica o cabelo. Tudo que tem em temperatura alta danifica o cabelo. Então, lembrando de estar sempre usando e tratando o seu cabelo. Se puder usar uma vida na semana também, é legal. Velho, é uma questão masculina, tá? Tá bom. O calor no cérebro da mulher queima os neurônios? Oh, meu Deus. Prejudica no raciocínio da mentalidade da mulher? Não, não prejudica. Isso é uma pergunta machista, cara. Não, tudo bem. O que pode ocasionar é queimar ali o couro cabelo da cliente, dar uma feridinha. O secador é muito difícil hoje. A gente tá queimando o couro cabelo da cliente. Mas a prancha, sim. A prancha, muitas das vezes, uma progressiva queima o couro cabelo da cliente. Às vezes uma distração, às vezes tá conversando, às vezes ela fala muito. Exatamente. E é isso aí. Então, até a prancha, ela corta também o fio, né? Não só prejudica o couro cabelo, como o próprio cabelo. Então, a gente sempre tá tomando cuidado ali pro profissional não se mexer muito com quando o profissional chega com aquela prancha na mão ali pra não tá aquela queimadinha na testa básica, né? O Evelyn, hoje em dia facilitou muito, né? Porque antigamente tinha aqueles secadores enormes, né? Que pegavam a cabeça toda da cliente, que entravam pra caramba, né? Isso. Nossa. Exatamente. A gente chama de forno hoje em dia, mas tinha um nome que eu não venho na minha cabeça agora vocês me perdoem. Eu também não vi. Não é difusor, não. Difusor é pra casca. É um outro nome que antigamente você usava pra hidratar o cabelo, pra acelerar o processo. Ah. Hoje em dia a gente não usa mais isso. A gente usa um pouquinho as técnicas, até porque hoje as máscaras, os tratamentos, não precisam mais ficar como antigamente. Você ia no salão, você ficava quarenta minutos, uma hora com o tratamento. Hoje você fica três minutos, cinco minutinhos, já enxaga, seca a prancha, que a gente sai feliz na vida. E faz o mesmo resultado, até melhor, né? Até melhor, não. Com certeza é melhor. Com certeza. Mais um homem acompanhando aqui a sua matéria, aqui no grupo do Instagram. Rafael Caçula entrou. Muito obrigado. Valeu mesmo. Toca o barco. Então qual o cumprimento ideal de cabelo para mulheres maduras? Olha, Marcos Vera, depende muito de você. Depende muito da cliente, depende muito da sua personalidade. Hoje em dia não há mais uma regra. Sim, tem cortes que são da estação, tem cortes que a gente indica do rosto, do oval, do quadrado. Só que a questão do cabelo longo é uma questão mesmo de personalidade. Se você é uma mulher mais prática, se você procura praticidade, se você está muito agitado, tem muito compromisso com a sua vida cotidiana, claro que o ideal é você ter um cabelo mais curto, um cabelo mais despojado, um cabelo mais fácil de você manter. Quer você acordar, você pentear, porque hoje a mulher ela quer praticidade, né? Hoje a mulher ela está muito acumulada de trabalhos, de tarefas, então ela quer praticidade. Ela quer levantar, passar um batom lindo, um rímel lá, soltou o cabelo, deu aquela sacudida e bora encarar a vida. Mas não há uma regra, tá, Vera? De madura, de idade, é questão de personalidade. Se você se sente bonita com o cabelo longo, use o seu cabelo longo. Se você gosta mais do cabelo curto, use o seu cabelo curto. Você tem que se amar sempre em cima de tudo. Eu acho também que já é o costume, né? É igual eu. Eu sou uma mulher já madura, também já estou acostumada com o cabelo comprido. Já cortei curtinho, fica até legal, mas eu não me adapto de jeito nenhum. Exatamente, a sua personalidade. Não que futuramente você não pense em cortar, mas no momento a sua personalidade é essa. Um cabelo mais longo, um cabelo mais solto e você está feliz assim, não tá? E desde que você cuide do cabelo, né? Exato. Então, cabelo longo, branco, todo branco, ele envelhece muito, né, Vera? Com certeza. Depende. Hoje em dia está muito em alta essa questão de usar o cabelo platinado, né? Então, hoje a mulher está sumindo mais os brancos, porque o platinado veio para fazer isso com a mulherada. As jovens usando o patinado sempre pelo lado e hoje em dia as mulheres mais maduras elas estão deixando o branco vir e está ficando muito bonito. Tem mulheres que ficam muito bonitas e, assim, realmente tem pessoas que não combinam. Mas aí vem a questão da sua personalidade. Quem sou eu para dizer para vocês que não fica legal, né? Mas hoje em dia está em alta a mulherada, está assumindo os brancos mesmo, está parando de pintar e está ficando uma coisa muito bonita. Principalmente... Natural, né? O cabelo se trata, né? Porque você também tem que matizar, porque são fios brancos. E fica uma coisa mais despojada, o cabelo curto, o cabelo branco, grisalho, fica muito bonito. É, no caso, muitas pessoas ele vem só branco. Ele branco mesmo foto. E tem pessoas que já vem matizado, né? Parece até que é uma química que passa e fica muito lindo. É, sim, isso, exatamente. Mas ao decorrer do tempo ele vai dando uma malemadinha. Por isso que a gente sempre indica também estar usando os mesmos produtos de matização para cabelo grisalho. Porque ele dá um aparelhado também. E geralmente os brancos aparecem mais na frente, né? Só para contrariar. É sempre na frontal, né? É a parte que sempre assume mais os branquinhos ali. Mas não é uma questão de idade, tá gente? É uma questão hereditária mesmo. Tanto que hoje em dia você vê crianças com 11 anos de cabelo branco, grisalho. Então, assim, não é uma ordem, não é estresse, tá gente? Isso é mito, cabelo branco não é estresse, cabelo branco é ilustrário mesmo. É uma coisa que vai acontecer com tudo. Bom, e quem sempre pintou os cabelos de preto, né? E quer usar o tom mais claro. O que fazer para clarear por igual? Então... É outra questão... É aquela questão da menina do... Qual o nome dela? Esqueci. Cabelo vermelho. Isso. Então, é um processo principalmente porque é preto, né? Aí está falando que é preto, né? É preto. É um cabelo verde. Então, o que a gente indica? Ou ela faria uma decapagem, tá gente? A decapagem é a descoloração total dos fios. Para depois estar entrando uma nova cor ali em cima. Ou você fazer um processo que é mais lento que as luzes, né? Você faz as luzes de 3 a 6 meses, vai clareando aos pouquinhos para aquele cabelo ali estar indo para o louro. Agora, clarear por igual assim, gente, de um preto para louro, é um pouquinho difícil. É um processo aí, uma caminhada longa aí de um ano para você estar com aquele louro perfeito depois de um preto. Complicado, né? Bom, então qual o melhor método para fazer luzes? Ah, sim. Olha, não existe um melhor método. O melhor método é o seu profissional. Hoje em dia nós temos as luzes na touca, tem as luzes no papel, tem as luzes na plaquete, tem o que é o ar livre, né? Hoje tem vários métodos de descoloração de luzes, de metas. O ideal é você estar conversando com o seu profissional para estar sabendo qual o efeito que você quer. Tem o efeito umbrehé, tem o efeito californiana, tem efeito sanguíce, como você preferir chamar. Então, sim, o ideal é você estar conversando com o profissional para saber qual o melhor que te adequa, qual o melhor que você quer. Entendeu? Do efeito que você quer. Dependendo do efeito, do tom, dá para se fazer tanto com touca, tanto no papel, quanto na plaquete, quanto ao ar livre. Mas eu ainda acho que na touca ele quebra mais, né? Você tem que puxar fio a fio? Não. Antigamente se dizia muito isso, Vera. Porque era uma questão mais agressiva. As pessoas puxavam com muita força. Hoje tem uns truquezinhos que a gente vai no salão, que até está se usando mais hoje em dia, é as luzes na touca. Fica mais bonito, eu acho. Fica mais natural, exato. Hoje já tem uns produtos que a gente usa antes e depois para estar protegendo aquele cabelo, porque não está quebrando quando a gente retira a touca, ou até mesmo custa com agulha. Perfeito. Bom, então qual o ideal? Progressiva, com formal ou sem formal? É, vamos lá. Progressiva com formal nunca foi bom, né gente? Por conta do formal, já tivemos muitos casos aí anos atrás, mas hoje em dia o formal sim é ainda legal. O 0,02% é permitido pela Anvisa. Então, se você quer um efeito bem vizinho, quer aquele cabelo bem escorrido, usa uma progressiva com formal. Ou você usa uma sem formal. Hoje em dia você tem esse direito de escolha. Aí sem formal hoje é com carboxisteína, com aminoácido. Só quem tem os prós e os contras, né Vera? Ou com formal não te impede de você fazer umas luzes, não te impede de você fazer uma coloração. Então você pode estar fazendo uma progressiva com formal, você pode estar fazendo uma coloração. Agora, eu já não indico uma pessoa fazer uma escova sem formal, que é com carboxisteína. Ela daqui 15 dias fazer luzes. Eu não acho, bom, não é legal pro filho, entendeu? São duas químicas muito fortes. Então pode ser que aquele cabelo não fique legal após fazer sem formal. Bom, hoje em dia, né, muitas mães fazem essas proezas, né, nas crianças. Crianças que tem cabelo muito enrolado, como elas usam nela. As crianças vêm e querem e elas costumam fazer. É indicado? Não, não é indicado. Até porque o cabelo da criança vai mudar, entendeu? Eu tenho três fases, né? Da mulher, que ela muda. Ela muda quando ela vira mocinha, ela muda quando ela tem neném, ela muda quando ela vai dar menopausa. Então, assim, não é legal tá fazendo um processo químico em criança, porque o cabelo dela vai mudar ainda. Então, o ideal é você tá fazendo depois dos 15 anos, que aí ela já virou mocinha, você já viu como é que o cabelo dela vai ficar. Então, já pode tá fazendo um processo químico ali. Porque pode tanto cachear mais, como pode ficar um pouco mais liso, pode ficar mais volumoso, pode ficar mais ralo e assim sucessivamente. Ô Evelyn, então você vai deixar aqui seu contato, o endereço do salão, você só atende com hora marcada? Como é que funciona? Então, o ideal sim é com hora marcada, tá? Eu trabalho ali, eu trabalho em percurso mesmo, pertinho. Beleza, hein gente? Bom, atualmente eu tô trabalhando com dona fulana ali na rua 20A. É bom marcar o horário, que você pode chegar lá e eu estejo ocupado, não posso te atender, mas também pode ir lá, assim, hora marcada, me conhecer, tá tirando dúvidas comigo, querendo marcar um horáriozinho também que a gente marca. Se eu tiver livre também eu atendo, tá? Eu tô de lá de terça a sábado, de 10 às 7. Hoje eu tô aqui, né? Daqui a pouco eu tô indo pra lá também, se eu também estarei lá. Só que lá é Igor Moury, tá gente? Aqui é Eve e lá é Igor Moury. Nós serão todas muito bem-vindos, vai ser um prazer atender vocês. E quero agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui dando essas dicas, de estar participando desse dia de beleza, né? Um dia de beleza hoje, com muitas dicas pra vocês. Se vocês quiserem também estar tirando mais dúvidas, podem sim mandar as mensagens pro ao vivo de hoje, que daqui a pouquinho eu vou entrar lá também, que eu vou estar compartilhando, vou estar respondendo mais perguntas de vocês, tá bom? E vocês também aí que gostaram, né, desse ao vivo com dicas de beleza, né? Pô, compartilha aí, faça com as amigas, com os amigos. Hoje um dia os homens também estão cuidando, né? Do visual, do cabelo, bigode, barba, né? Exatamente, graças a Deus, né, Vera? Não é porque eu acho que eles também tem que andar bonito do nosso lado, não é só a gente não. E compartilha aí com seus amigos, né? Curte a nossa página da TV Taipu, a sua web, né? Vamos ajudar a gente aí também, né? A página também ali da Ebre Mure, né? Isso, é. Isso, isso. Instagram, Facebook, por favor, tá? E a gente também está em todas as redes, temos o nosso site também, né? Que é muito legal, vale a pena lá fazer uma visita, né? E outra coisa também, né? É aquilo que eu falei mais cedo. Você que é um profissional da área e quer vir aqui falar, né? Da sua profissão, como eu sempre falo aqui. Muita gente está querendo fazer faculdade, a gente fica na dúvida. O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Sim, sim. E vendo as matérias aqui, né? Falando das profissões, ele tira as dúvidas. Com certeza. Vê se vale a pena, se quer ou não quer fazer. E aí entra e contém com a gente. Pode falar melhor. A Simone Saldanha falou, Vera Lúcia, linda, deixe seu cabelo comprido. Obrigada, linda. Pior que eu já acostumei mesmo, menina. E é bonito, gente. Eu estou aqui, pessoalmente. Bem bonito, bem brilhoso, sedoso. Obrigada. Cabelo maravilhoso. E eu quase não tenho tempo para cuidar, gente. É, é bonito. Bom, então é isso, né? Todas as quarta-feiras a gente está aqui com ao vivo, né? De onze e meio e meio-dia. É rapidinho. Passa meia horinha. Rápido. Você nem sente, né? É verdade. Não, não. Já passou uma hora. Meia hora. Já tem quase uma hora, gente. Ai, que delícia. Foi muito bom. Então é isso. Se você precisar, quiser vir aqui participar, 2636-1968. Ou pelo nosso WhatsApp 993-1441-24 ou 994-128-509. Espero vocês me ligarem. Tenha uma boa semana. Um beijo no coração. Tchau. Tchau.